Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como está ganhando dinheiro através de um aplicativo. E você vai ganhar em euro, pessoal. É isso mesmo que você está ouvindo. Você vai ganhar em euro. O nome do aplicativo que eu quero mostrar para vocês se chama Money SMS. Esse é o aplicativo que vai te pagar em euro. E como funciona o Money SMS? Bem, você vai receber mensagem de texto no seu celular. E a única coisa que você vai precisar fazer é abrir essas mensagens. Você vai ganhar praticamente no automático, pessoal. É assim que funciona esse aplicativo. Aqui abaixo, pessoal, tem uma explicação de como funciona o aplicativo. Aqui diz o seguinte. Execute o aplicativo, conecte-se à internet. Aguarde que o SMS de teste venha do nosso sistema. Seja pago automaticamente para cada teste de SMS que você receber. Pronto. Aqui está bem explicado como funciona o aplicativo. É assim que você vai ganhar, pessoal. Certo? Aqui tem mais algumas informações sobre esse aplicativo. Aqui mostra a questão dos ganhos, de quanto você pode ganhar. Certo? Nessa tela. E aqui, pessoal, tem outra forma onde você pode ganhar também através do aplicativo. Você pode ganhar também, pessoal, indicando pessoas. Certo? Sempre que você indicar uma pessoa para instalar o aplicativo, você vai enviar um código que o próprio aplicativo vai gerar. Certo? O que você pode fazer? Vou dar uma dica aqui para vocês o que você pode fazer. Você pode enviar esse vídeo para as pessoas, porque nesse vídeo aqui eu já estou explicando como funciona o aplicativo. Daí você envia o seu código para que a pessoa instale o aplicativo e insira o seu código. Certo, pessoal? Outra coisa que você pode fazer também é deixar nos comentários desse vídeo os seus códigos. Pode deixar nos comentários desse vídeo os seus códigos à vontade. Certo, pessoal? Vocês podem fazer isso. Mas se você enviar o vídeo também lá pelo WhatsApp, por exemplo, com o seu código e pedir para a pessoa instalar, aí vai ser bom também porque esse vídeo já está mostrando como funciona o aplicativo. Então, a pessoa que vê o vídeo já vai ter uma ideia de como o aplicativo funciona. E é bem simples, pessoal. Você vai ganhar aí praticamente no automático. Para você ter uma ideia de quanto o euro é valorizado, eu vou vir aqui no Google e vou digitar aqui o valor do euro. Pronto, já tenho digitado aqui o valor do euro. E o euro, pessoal, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele vale R$ 6,69. Esse é o valor do euro atualmente. Olha como o euro é valorizado. Certo? Se, por exemplo, você ganhar 20 euros, 20 euros, você vai estar ganhando R$ 133,00 mais R$ 0,81. Está vendo, pessoal? Você dá para ganhar uma graninha legal. Certo? Dá para ganhar uma grana legal se você aí trabalhar com o aplicativo, certo? Seriamente. Se você... Esse é só um aplicativo. Certo? Você pode juntar outros aplicativos também. Que você talvez já conheça. E daí você vai fazendo uma somatória dos ganhos através aqui da internet. E daqui a pouco você está ganhando uma grana legal, certo? Só através de aplicativos na internet. É assim que funciona. Certo, pessoal? Então, você pode ver, você pode ver nesse vídeo que dá para ganhar uma grana legal com o Money SMS. É só instalar, certo, pessoal? É só instalar, usar esse vídeo também aí para compartilhar para outras pessoas o seu código. E você também que está vendo esse vídeo pode deixar o seu código nos comentários desse vídeo aí, certo? É só deixar nos comentários e compartilhar seus códigos com outras pessoas. Todo mundo se ajuda, todo mundo ganha. É assim que funciona. Certo, pessoal? Então, pessoal, esse é o aplicativo, esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo realmente. Espero que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma para que você possa ter uma renda extra aí através da internet. Para que você possa ganhar dinheiro através da internet. Eu também vou deixar, pessoal, na descrição desse vídeo. Eu sempre deixo na descrição desse vídeo a minha indicação para que você possa viver através dos ganhos da internet. É o primeiro link aí da descrição do vídeo. É só você clicar, certo? É a minha indicação para que você possa viver através dos ganhos da internet. Certo? Se esse é o seu desejo, se você tem esse sonho aí. Eu sei que é possível, pessoal. Certo? Eu posso garantir para você porque é possível sim. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Vai ver o mesmo. Até a próxima.